Iéxuá 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 Deus te abençoe, Senhor. Nada deseo, Senhor. Amém. 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 Antes de que Mariana comente o que estava percibindo em quanto ao temor, o Senhor pôs um texto em minha mente que diz assim, em Deus confiado, não temeré. Que pode fazer o homem? Em Deus confiado, não temeré. Que pode fazer o homem? Se Deus está com nós, quem pode estar contra nós? Então resisti com firmeza esse temor que tens a essa pessoa. Ou a o que essa pessoa pode produzir ou generar ou fazer, não tem medo. Que pode fazer o homem? Que pode fazer a mulher? Em Deus confiado, eu confiado, eu confiado minha fé em Ele. Ele guarda, Ele vela por minha vida. Então, não tem medo, nem sequer o que pode vir, Ele está sentado no trono. Ele não está preocupado por nada, não estés preocupada, não estés preocupado por nada. Quantos dizem amém? Le damos um aplauso ao Senhor? Gracias, Senhor, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Aleluia.